Música 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 O cara pegando ali, guys, 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 guys Aonde, 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 aonde Pega nao, pego nao, pego nao, pego nao Vanna Filha do mano Música 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 O mal carnal aí, rapaz Onde que saiu o celeproso? Cara, não faço ideia Ele veio o Invi, velho, ali por trás pra pegar Ele pegou três baús, o que o cara tá falando aqui Hã? O cara tá dizendo que ele pegou três baús, mano? Deixa eu ver aqui Ah, louco Não, não pegou nada não Você já comprou o Gold pra caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br